Olá! Hoje nós vamos jogar um jogo que a gente gosta bastante, mas apanhamos bastante Que é Crypt of the Record Dancer Que é um jogo de dungeon, só que você tem que se mexer na... É um dungeon crawler musical Como vocês vão ver, a gente já tinha... A gente comprou esse jogo faz bastante tempo, estava em Near Lexus ainda E ficou muito tempo sem jogar, nesse meio tempo ele lançou e etc Então a gente pegou e resetou o save Até porque a gente não lembrava mais o que a gente já tinha e o que não tinha Então vamos começar do zero agora A única coisa que a gente fez depois de apanhar muito para começar a gravar Foi fazer a calibração, depois nem o tutorial chegou Então a Mari vai começar Então a gente vai revisando aos poucos aqui Então vamos ver, vamos apanhar bastante Então aqui a gente vai mexendo Vai estudar uma Se eu vou sobreviver isso, eu tenho que lembrar o que o Uncle Euline me ensinou Um beijinho Agora tem uma super faquinha Ah, arrumei essa faca, vamos ver se você perde ela pra cima ou pra baixo E daí escolhe o lado que você quer jogar Mas agora estou sem, né? Ah, você perde a faca Ela para na parede também? Ah, tá A gente nunca tinha lançado ela Então não dá pra fazer isso antes Foi coisa nova Não dá pra você atacar o bicho sem faca E aqui você que vê é o quadrão de Aumentação dos bichos Também dançam com Dançam Andam e atacam Conforme a música Aí dependendo da arma que você tiver Ela ataca de um jeito diferente Nós podemos também Cavar Pegar gemas Ele morreu No tutorial Yes Se vocês olharem embaixo Aquelas barrinhas elas se encontram no coração a hora que você tem que apertar Só que se você for ficar olhando isso aí Você não consegue prestar atenção no jogo Então É a hora de começar? Estou esperando essa explicação É Essas músicas do primeiro mundo são as melhores São muito boas mesmo Essa é a primeira fase do primeiro mundo Aqui O diamante Além do que a gente falou de ser um dungeon crawler com ritmo Ele é tipo roguelike também Então Algumas coisas que você pega Por exemplo O ouro Ele só vale dentro da mesma dungeon Quando você morre você perde todo o ouro E você perde os itens que você conseguiu também Você só Você começa sempre com a pá Essa pá basiquinha E a faquinha O resto das coisas você vai achando dentro da dungeon E os diamantes Eles são permanentes Quando você morre ele volta lá para a vizinha Como já tem dragão nessa fase? Se vira Eu vou fugir daqui Por enquanto De lado Você vai ter que matar ele para eu passar de fase Não Então bom Não Agora vamos ver provavelmente aí Agora a gente consegue voltar para o lobby É a gente tem 3 diamantes Então já podemos lá no lobby Pegar alguma coisa E ver se tem mais alguma coisa Tem alguns itens que a gente pode comprar Significa que eles vão aparecer nas dungeons Tá escrito ali em cima né? Vão aparecer nos baúzinhos Nos baúzinhos da dungeon Aqui tem Upgrades permanentes Então a gente pode pegar mais um controle Mais um coração É Multiplicador de moedinhas É O multiplicador funciona quando você está conseguindo sempre manter o ritmo E baúz Acho que a gente pode pegar o coração E eu quero a lança O queijo também é bom Acho que a lança é o queijo Ok O queijo recupera a vida Acho que recupera 2 corações Sim Não lembro Então agora eu vou entrar aqui na zona 1 e não vou lá Ó tem um diamante Ó tem um diamante aqui Muito bem observado Tá bom O problema de desligar aquele O negócio do Do lobby é que daí você desacostuma que você tem que andar no ritmo Cuidado aqui para a bomba Ninguém acabou o mapa Aqui não tem nada Pode acabar mesmo um pouquinho aqui Acho que não tem nada aqui Opa Achei uma salda Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Esse cara provavelmente é um dos personagens que a gente pode liberar Só que temos que Temos que comprar a chave dourada no Na lojinha Vamos ver se tem enchear Vamos ver se tem enchear Tchau Melhor né É melhor que o dragão Ae Ae Morreu Ok então aqui eu achei a passagem para a próxima etapa dessa fase desse mundo aqui Ai meu Deus Eu vou pegar Quarenta moedas para comprar uma etapa Eu vou pegar uma arma Então Mas Ok para a sorte Vamos lá Eu não vou passar de fase ainda porque eu quero ver o que mais tem por aqui É Tem que arrumar lojinha É Só porque eu peguei a arma Tem uma outra aqui Uma lança Eu não sei o que isso faz Eu sei que a lança ataca com uma distância maior Então eu consegui acertar Um Titi da lojinha Mais longe E agora a gente vai na lojinha Aqui tem a lojinha E o dono vai estar cantando É Titi da lojinha Se você tiver bomba você vem e bota a bomba no canto aqui E roupa lojinha Que essas paredes são feitas de ouro e você consegue usar o ouro Ó Vamos liberar o nosso amigo lá E eu fico com esse bom Tudo Opa Nossa É Eu tenho moeda suficiente Não Não Fala tão ruim Mas vai acabar a fase Oh não Você não vai conseguir salvar o cara Não vai conseguir salvar o cara Putz Que burro Não, não, não Não E quando Quando você ouve Ela sempre dá uma dita Que a fase está acabando E aí ele vai te transportar direto para a próxima fase É E quando você não vai na Yes Aí conseguiu Aí você cai para a próxima fase No segundo mundo Você cai de uma fase para a outra Você já cai no meio de um monte de monstros Sim Então é Se você passa pela escada Você começa mais tranquilo Eu odeio esse macacinho Ok Toma Perceba Não Eu tenho que controlar a minha ansiedade E lembrar que eu tenho que Ele só se batou ali para a gente E lembrar que eu tenho que apertar no ritmo Porque as vezes eu perco Chegando na loja Tem uma maçã Tem uma maçã Tem uma maçã Que eu vou pegar para deixar ela aqui Isso aqui Eu posso levar mais itens Nem temos uma tocha Ajuda para poder Vou apelar Logo Você poderia até roubar bons Não Não é Ah Na verdade Podia mas Tem três bons? Agora já foi Vou voltar lá só para este Vamos ver o que mais tem aqui Pela gente Como alguém joga muito melhor que eu Vai passar já no primeiro mundo Uma vez E a gente vai me ferrar no segundo mundo Homem? 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 Eu nunca preciso de chave Eu preciso Cuidado com senão Essa é uma frame Isso Então essa chave Opa Outra chave do lado Deve ter alguma Outra prisioneira E essa eu nem tive que pagar Outra prisioneira Outra chave Essa é a chave do lado Ah não tinha essa Normalmente a chave do baú Fica Escondida Perto do baú Mas Nem sempre eu faço Aqui ó Vamos ver quem é Você quer ver? Vai abrir outros lugares Lá no No lobby E o outro também era Que a gente liberou Ah Onde é mesmo? O Beast Master É E eu bagaço aqui Marcar esse bicho Um baú Um baú aqui Opa Shipper Tops 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 Nossa Ah não Sai 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 É É É É É É É É Agora aqui a música Já tá acabando Falta a música Imagina Vamos ver se dá tempo pra eu pegar e passar de face Vamos ver se dá tempo pra eu pegar e passar de face Dá tempo pra eu pegar e vamos pra face Ah esse bicho tem que... ele é tipo o Bull do Mario, você tem que dar as costas pra ele começar a se mexer Taca Saca 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 Vou pôr a bomba aqui pra gente entrar no chão E dar a maior volta do mule E outra chave dourada aqui que eu vou comprar. Vou comprar a bota da levitação. Não vou comprar o arco porque ele vai substituir a minha arma atual e eu gostei dela. Caramba, burro. Eu acho que eu vou usar minha maçã. A senhora não recebeu muito não. Acho que foi um coração. Sim, um só. Esse aqui é um shrinezinho e todos os itens viram de vidro. Eles são melhores, mas quando você leva um bit eles quebram e você fica sem. Então se todos os itens forem... Eu não sei. A hora que a gente volta com ele não a gente vê era uma bomba. Ainda bem que eu não fiz ele sem ver porque... Eu acho que esse negócio eu não peguei de levitação ou sou imune a freps? Ahn... Eu não vou dar. Não! Ah não! Nossa, ele me deu muito dano. Eu tinha 3 corações. Não... Tava com 2,5 e não lembra se tinha dado algum problema. Tinha que ter comido o queijo. Sim, mas é que não deu. Fiquei meio encurralado ali. Ah, mas tem bastante diamante. Vamos lá no love em Deus. Sim. Ok. Up and down. Aí você pode jogar 3 também. E ver a sua morte. Ok, liberou 3 lojinhas novas. Vamos ver o que que é cada um. Aqui tem o Beast Master, que você pode treinar todos os bichos que você já matou. Ah sim. Se você ainda não matou, não vai aparecer aqui. Então ajuda... Mas eu vou te mostrar quem é só. Tem todos os bichinhos. Entre algum deles entra no Ghost. Que daí tem uma arte mais bonita do bichinho do que só os pixelzinhos dele. E aí você treina. É, ele fica spawnando o bicho até você sair daí. Só para você aprender como ele se mexe. Então tipo, o Ghost, ele começa a te seguir quando você vira as costas para ele uma vez. Senão ele fica etéreo, ele não te mata, mas também... Aqui são as magias, então para aparecer magias e outros itens mágicos nos balls. E para baixo... Boss Master. Boss Master. É, você pode treinar contra os bosses que você já matou também. Porque provavelmente não vai ter nenhum aí. É. Mas para baixo deixa que a gente não tenha nada ainda. Ele tá trancado. Tem o Codex, que é tipo... São as informações de qualquer coisa. Ah, tem uma senhora. O generator é o contrário dos outros lá em cima. É para você tirar os itens que podem aparecer nos baús. Então depois que você tiver liberado uns itens melhores, ou se tiver algum que você paga um item, toda vez que cai ele eu morro porque eu não sei usar direito ou ele é ruim. Você pode tirar ele para ele não aparecer. Não sei. Apareceu aqui, corte... Pega a armadura, pega a armadura. Ah, mais um coração. Tem mais um coração é uma boa, acho. Dá para pegar mais um baú também. Eu vou pegar o anel e o coração. Eu só não preciso de mais vida. É sempre bom ter mais vida. Vai. E toda vez que entra em uma zona, você começa do zero. Todas as zonas são três fases e um boss no fim. O layout é aleatório. Os monstros são mais ou menos aleatórios. São sorteados dentro de uma possibilidade, de algumas possibilidades. O boss, se eu não me engano, é no mesmo esquema. Tem alguns boss possíveis, mas tipo, o boss da zona 1 não é sempre o mesmo. Tem as músicas de jogo no Spotify, recomendo. As melhores são as duas. Se bem que, acho que eu não quero ler os terceiros mundos para saber se eu não era um boss. Mas, pelo que eu me lembro, era um boss. Deus do Spotify. Pega um? Ah! Excelente. São... Essas... Que ela tem como uma Blood Spear. Mas todas as Blood Weapons, você está vendo que tem. Ele tem 8 kills, 7 kills, etc. Quando você chegar no zero, ele cura um coração. Então, você consegue se curar matando os bichos. Matando a gente? Aí... Porra! De novo? Não, mas vem! Vai! Vem! 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 Não, vem! 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 E como vocês já devem ter observado, vai ficando um pouco mais caro lá também pra eu pegar um filme antes Eu vou pegar mais dinheiro aqui Você usou a manchinha errada Você arremessou a lança, você tá sem arma Ela tá lá em cima no... onde você jogou Agora A armadura Deu uma piscada no vídeo Não sei, mas parece que tá gravando, acho que tá tudo ok Já tem 20 minutos, né? 18 minutos Ok, então vamos ver até onde é o Mario vai e a gente encerra no vídeo Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Estes blocos Estão super Já chegou a fundo Os blocos não dá pra cavar, ó tem alguma coisa especial naquele bloco cachado ali. Já tem? Já tem, deu o segundo. Desligue a luz, deu o outro. Não, não quero nem ajuda. Não, então é só ir embora. Não achei muito a vantagem também. E você tinha que gastar 50 moedas pra se ferrar. Ah, ah, voador vai comer boa, mas como já tinha. Pegar mais gente salve. Ah, voador melhor pega. Não, eu tava vendo. Bola de fogo. Pega se não quer uma magia. Vou explorar um pouco mais. Tem uma portinha pra baixo. Cê já tem uma nela que vai cortar se você pega. Casi. Casi. Vai. Falta. Ali Vamos arrumar o cão Deu sorte duas vezes Odei esse bicho Podia ter feito a arma mesmo Aí foi quando não faz diferença Você pode cavar as pedras Uh, é mesmo? Só não dá pra comer Gostou a bola de fogo Pensei que ele é Esbarrei no botão Só tem trap Aquele trap que é um alçapãozinho Se você pisa nela Você obviamente vai cair numa salinha cheia de monstras Qual o tamanho desse monstro? É, só me vai Ah Tô demorando pra cima de mim Só diz que você tá com a armadura Você tá passando Pode se mover e acabar ao mesmo tempo O dungeon é o mínimo É É É É É muito mais a pergunta que eu tava te dando É É Olha o macaco O macaco não te dá dano Mas ele fica grudado em você E você não consegue atacar nada enquanto ele tá ali Olha esse baú Olha esse baú Ataque aí de longe Não consegue? Não sei Você tá esquecendo que você tá com a lança Então não consegue Não pode chamar a lança Não pode chamar a lança Não pode chamar a lança Com a lança aqui de cima Ah, vou buscar aquele dia Amei 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 Ataca ele quando ele passa Sai, sai, sai Ae Ae O saco Ae 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 Não tem nada que eu tô recuperando aqui? Não tem Não vai embora A próxima fase eu já tava Ae Eu te salva de mais vida Você tem duas vidas Muito pouca Se você matar dez coisas você recupera no coração Você tava com um coração Não é que você mata Sério? Que acabou de recetar a bloodstream Vai Vamos lá Ah, mata os bichinhos que a gente pede primeiro É É Beleza Quando você vai fugindo dele e matando os bichinhos fracos você vai perdendo vida Tá bom Ele tem escudo, você tem que atacar ele pro outro lado Se não só empurra ele pra trás É É meio o coração que recupera Não é um não Bom, já tá bom né Vai matando um bichinho pra ganhar vida Pela frente não adianta Aí Ele perdeu o estudo Ele chama Esquileto Se você não começar a matar ele logo você vai morrer Se você não começar a matar ele logo você vai morrer Mas você tá com mais vida do que quando você começou Olha ele tá chamando os esquiletes mais forte agora Um Baixa Vai pra... você tem que entrar perto dele Calma, calma Aí, só mais um bichinho Vai pra cima Eu não posso ficar na linha dele Aeeee Uh Tinha 5 diamantes 5... estamos com 9 agora Ele terminou o primeiro mundo Vamos... conseguimos o primeiro mundo Mas essa vez você pareceu mais emocionados Ele disse que tinha encontrado ele Algum grande tesouro Quando eu era mais velho Eu encontrei as notas que ele deixou atrás Direções para um jardim O pai Eli tentou me parar Mas o pai tinha ido por dois anos Eu tinha que encontrar ele E agora você volta pro lobby Vamos lá no 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 lobby Ah, e liberou um novo personagem Absolutinho Quando a gente jogou atrás Vamos gastar nossos diamantes Não Tem a armadura melhor Caramba, 12 diamantes pro próximo coração Não, você tá com 9 Dá pra aumentar o gold Dá pra ter mais... Baluzinho Bom assim As manidas de freeze é bom More gold É, e ele pega sozinho O outro tem que ficar feliz Vou pegar a armadura Ok Pegar o freeze O local já jogou uma vez Muito bem usado Não, no save antigo Que a gente já tinha as coisas liberadas Mas tava meio confuso E esse more gold? Acho que pode ser, né? Pode ser, sim Que ganha mais de dinheiro Beleza, espero que vocês tenham gostado Se quiser a gente joga mais Nefa Dancer Ou outro joguinho E a gente se vê Tchau, tchau! Tchau!